sejam bem-vindos a mais um vídeo galera hoje galera vamos mostrar para vocês como é a descida daqui do pico da Ibituruna eu já no outro vídeo tinha feito eu subindo o pico da Ibituruna agora eu vou fazer um vídeo descendo o pico da Ibituruna acompanha o vídeo até o final galera mas antes galera tô vendo tem um paraquedido tentando pegar voo ali parece voo duplo vamos acompanhar esse voo duplo porque já tá bem tarde o céu já tá até mais escuro agora são as 5 horas na tarde e o vento aqui tá aventando forte e o piloto do parapente tá tentando fazer um vôlei e eu fiquei tão curioso e eu vou esperar e ele decolar aí nós desce galera ver essa trilha aqui alguém desceu aqui de de bike desceu esse barranco abaixo aí estamos aqui aguardando o voo agora fiquei curioso para ver se voa e o vento tá batendo agora sim galera agora agora o parapente vai voar vamos descer de moto aí mas presta atenção na luta e também né aqui ó e aí 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 O que é isso? E aí é isso aí galera vamos começar a descida agora vamos esquecer um pouco esse parapente e é isso aí galera para descer e esse pico de bituron tem todas as placas indicando uso e freio o motor porque que essas placas estão indicando isso porque se você ficar usando o seu freio normal são muitos morros para descer quando você chegar lá nos últimos ou nos penúltimos morros você estará sem freio porque você usou todo o seu freio nos primeiros morros né então galera o ideal você descer com freio motor você desce de segunda e de primeira com o veículo travando o motor travando o veículo aí vai sobrar freio né porque muitos acidentes aconteceram aqui foi por isso que as pessoas não entendiam bem não tinha experiência em descer morros assim foram freando 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 quando chega lá nos últimos morros ela perde o freio total aí acontece o acidente e aí e 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 Aqui na Vituruna não está mais barato que lá no centro, se solera bem Aqui na Vituruna não está mais barato, não está mais barato, não está mais barato O salgado é a mesma coisa do centro aqui na Vituruna Acho que eu enchi esse pneu demais e está me dando duro E aí, se você quiser ver o meu salão O meu salão é bem O meu salão é bem É muito bom, o meu salão é bem É muito bom, o meu braço é muito barato Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it can build and build until you find the sea Whoa, it's taking over, there ain't no closure, moving closer No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober, looking over while their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I'm bad enough I don't wanna feel the stuff Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I feel That the thoughts build up until I can't hear The direction is so weird That my mind feels up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I feel That the thoughts build up until I can't hear That my mind feels up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I'm feeling weird, I can't see if your focus is good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the answer inside for me But let's me really, really excited, you can fucking up the stuff I'm feeling weird, I can't see if your focus is good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the answer inside for me But let's me really, really excited, you can fucking up the stuff I can't see if your focus is good enough I can't see if your focus is good enough Oh God, no love, everything feels like your sticky stuff I'm lost, handcuffed, to the bed where I sleep, don't give a fuck Can't stop, I'm fucked, feeling overwhelmed, I think I've had enough Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning I want a life that's filled with memories, not a life with a bread in front of me I need folks to keep me from hopelessness, psychosis, if I keep hopelessness I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't Look at that my mind feels up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper Look at that, I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't And he's a little bit he is amazing and seems to do with me Can't I know she never embraces in my head, but I know when I speak But I'm fine I wish I would not think that he would know I don't know I feel like the NHS 2018 Oh God, yeah I know Korean My please Some I feel like I've been thinking Is Boy Whatever What Desce aí um granado. É, mas até para descer em granada mesmo. Aqui é a hora de você rodar para trás, né, mas você amassa meus sacos. Meu saco fica preso aqui no time, porque o peso joga para frente. É isso aí. A minha placa está aí, né. O que o Mario vai dizer que é a minha placa de sessão. Eita porra, essa turminha aqui também é terrível. Eu não vi o ônibus da longe, amor. Ah, porque é chuveiro, tá certo. Eita porra, como chove, estancela. Você quer entrar na estrada e vai ver se tem manga? Eita porra. 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 Tchau, tchau, tchau. Já tá esquentando, tá percebendo? Olha aí, olha lá em cima que o trem é frio, olha lá em cima é igual piedade que ela tinha Olha lá o cara tá lá até agora, tentando voar com a menina, tentando virar de lado até agora Jesus, pra onde que vai aquela escada ali? Certo. Aqui é aqui, moa honra? Eu vou moa honra. Ai. Aqui é o mundo, só moa honra com o rumo. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vídee. Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Esse morrinho aqui é nebroso É aqui que sempre acontece o problema O pessoal vai e passa direto Igual aquele carro da manhã passou aqui direto O pessoal vai e passa direto